Sinto a escultura um bocado como se fosse a minha não ida ao psiquiatra. Se mexo um bocadinho no barro, se faço qualquer coisinha, e eu saio daqui e parece que tudo se esvaneceu e já saio com outras energias. Para fazer uma cabeça precisamos de uma estrutura de crozetas. As crozetas servem para segurar o barro. Isto, entretanto, convém a primeira camada deixarmos secar, esta camada secar mesmo, estar aqui um dia ou dois ao ar, e depois, então, continuar a fazer o busto. Porquê? Porque este barro ficando seco, depois ao colocarmos o barro que vem a seguir, absorve melhor. E vais trabalhando, não é? Vais trabalhando a cabeça? Exatamente. Quanto tempo demora-se a fazer o busto? Olha, a cabeça às vezes é uma cara de fases. Está? Sim. Opa, quando tu tens os volumes mais ou menos lá, depois ao colocar a cara, é teres uma boa fotografia, ou se possível, recebes a pessoa. Claro. E num instantinho de fases. Bem, a supor que isto é uma escultura, não é? Depois nós tasselamos, imaginamos que aqui, imaginemos que aqui tem esta parte, tem é que ser, os moldes têm que ser exatamente o que lá está, não pode ter reentrâncias, não é? E nós tasselamos, tem aqui um monte, não é? Aqui tem uma reentrância. Então eu vou fazer assim, tasselo por aqui, faço aqui um... Vai separar a peça em duas para depois fazer... Duas ou três ou quatro, consoante. Ah, várias pessoas. As reentrâncias, é. Tem que ser consoante... Não é de uma cabeça quantas partes precisas. Olha, por exemplo, este aqui. Sim. Quer ser, se calhar, foram três. Sim. Foram três. Então, divideste em três. Ou quatro, sim. Tem que tirar os negativos, não é? Tem que tirar os negativos e depois, essas peças unem-se e tiram os seus positivos. Aham. Vamos supor que isto é... Portanto, vai ser mudado. Pois isto é assim, temos que salpicar para aqui, gesso, gesso fininho. Aquilo escorre sempre um bocadinho, mas vamos salpicando com um gesso fininho. Porquê o fininho? Porque é o fininho que vai conseguir tirar a textura que lá está. Aham. Porque se pusermos o grosso, assim já grosso, pastoso, os pormenores não saem fininho. E depois deixamos puxar um bocadinho e depois então é que se põe o grosso. Ah, e esse... O negativo, temos que pôr ocre para ficar de uma cor diferente, não é? Porque tu tiras o negativo em ocre e depois vais encher de gesso e portanto depois, para conseguires distinguir o que é molde e o que é o real, então tu tens que tirar o ocre. Para além disso também há um outro menor que é, quando tivermos o molde do ocre, pincelá-lo todo com sabão, que é para depois, ao colocarmos o gesso, o gesso não fica atolado. Mas eu gosto imenso de fazer caras, adoro fazer caras. Fazer bustos e assim é a coisa que eu mais gosto de fazer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto